Namastê Beat, você também, você tá legal? Eu quero saber! E você sabe quais são os 10 maiores salários mínimos do mundo? Ah, esqueci de te dizer, eu tô muito bem obrigado por perguntar! E hoje eu vou conversar com você sobre salário mínimo. Ih, a gente fala sobre salário mínimo, já dá até dor de cabeça, né? Salário mínimo? Ai! Mas em 10 países desse mundão, salário mínimo é salário máximo. Você consegue adivinhar qual é o país número 1, o maior salário mínimo do mundo? Olha pra mim, dá pra ter uma ideia? Sou rico! Rico! Ó, tá vendo? Também é. Essa foi uma matéria que eu vi, aqui no computador, no site top10mais.org Aí, ó, o cachorro do vizinho hoje tá atacado. E o título desse post é... Top 10 maiores salários mínimos do mundo. Ah, faltou te dizer uma coisa. A gente vai fazer conversão em dólar americano, tá? Então cada país paga com a sua moeda nacional, claro. Mas a gente fez a conversão pro dólar americano. Então vamos começar, não vou ficar te enrolando não. Então, sabe qual é o país com o décimo melhor salário mínimo do mundo? Reino Unido, com 1.832 dólares e 13 centavos. E aí no post tem um monte de explicação sobre o Reino Unido, tá? Eu deixo o post aqui embaixo na barra de informação. Você lê tudo? Aqui agora eu só vou te falar o ranking. Então pra nona posição... France, com salário mínimo de... 1.952 dólares e 25 centavos. Oitavo lugar... Canadá, salário mínimo mensal do Canadá... 1.976 dólares. Sétima posição... Irlanda, com salário mínimo de... 2.001 dólares. Gente, pra que esse 1? Pra quê? Melhor mais do que a menos, né? Então tá bom, abafa. Sexta posição... Holanda, com salário de... 2.023 dólares. Quinta posição... Bélgica, com salário mínimo de... 2.111 dólares e 17 centavos. Quarta posição... Nova Zelândia. Meu vizinho aqui da Austrália tá pertinho da gente, hein? Nova Zelândia, com salário de... Não tem. Não tem. O site não fala. O site fala que é 13.75 dólares neozelandeses por hora. Mas enfim... Faz a conversão aí pra dólar. Não vou fazer porque eu tô com preguiça. O que vale é você saber que ela é a posição número 4 no ranking mundial. Então vamos pro terceiro lugar. Mônaco, com salário mínimo de 2.205 dólares. Segundo lugar... Será que é aqui onde eu tô? Não. É Luxemburgo. O caso desse país é meio complicado. Luxemburgo, apesar de estar em segundo lugar, também poderia estar em primeiro lugar. Porque depende da legislação as coisas mudam, tá? E aí é uma coisa que só quem mora lá mesmo pra entender. Porque tem toda uma qualificação. Se o trabalhador é qualificado, experiente, ele ganha mais. Mas aliás, como tem que ser, né? Mas enfim... O salário deles fica em torno de 2.631 dólares e 81 centavos. Mas dependendo da qualificação, pode chegar até 2.961 dólares e 65 centavos. Mas esse é o que não conta, porque esse não é mais o mínimo. O mínimo é aquilo que eu te falei. Então, por esse motivo, o Luxemburgo fica em segundo lugar. Agora, qual será que é o país que tem o salário top dos tops? O salário mínimo mais alto do mundo? Será que já deu pra você adivinhar? Acho que não é difícil não, né? Onde é que eu moro? Moro na Austrália, né? Então, posição número 1. A minha amada, o meu país, Austrália, mate. Claro. Ah, peraí. Se você quiser entender um pouco como é que funciona essa coisa de salário mínimo, eu já fiz um vídeo sobre isso. Esse vídeo já é um pouquinho velho. Mas, dá pra você ter uma referência. Os valores mudaram um pouquinho, porque cada ano as coisas mudam. Mudam alguns centavos, mudam alguns dólares, mas enfim. Quer dar uma olhada? Clica aqui, ó. Se você não conseguir clicar, você pode ver aqui embaixo na barra de informação, porque eu tô te deixando também o link desse vídeo. É legal pra você ter uma referência e você entender como é que funciona salário mínimo aqui. Então, tá. Vamos falar aqui da Austrália? A Austrália, claro, é a primeira posição no ranking dos 10 maiores salários mínimos do mundo. Claro. E a hora mínima aqui, hoje, está em 16 dólares e 37 centavos. Mas, isso é dólar australiano, tá bom? Então, o trabalhador que trabalha full time, ou seja, 40 horas por semana, no total, esse montante vai dar 622 dólares e 20 centavos, vezes 4, que significam 4 semanas, dá o total de 2.696 dólares e 20 centavos. E, olha, claro que existem taxas. A gente paga aqui uma das maiores taxas de imposto. Mas, mesmo assim, quando você é do salário mínimo, você não paga quase nada, tá? E se você paga muito, você depois recebe tudo de volta, enfim. Tem toda uma tabela também que tá naquele meu vídeo do salário mínimo. E, também, quando você está trabalhando, o seu empregador é obrigado a pagar uma taxa do seu salário extra, não essa que você ganha, uma taxa extra para o seu superannuation, que é aquele valor que você tem guardado quando você vai se aposentar, tá? Porque aqui tudo é privado, mas é lei. A taxa extra que o empregador paga é de 9%. É pelo menos o que fala o site. Mas, foi aprovado um projeto de lei que diz que essa taxa agora tem que aumentar. Então, anualmente, progressivamente, essa taxa vai aumentando até chegar aos 12%. Então, aquele valor que você ganha, pensa, hoje tá uma média de 9.50%, mas vamos pensar 10%, porque isso vai aumentar. Então, todo mês, aquilo que você ganha, ele vai ter que te pagar 10% a mais, que, aliás, não vai pra você, vai pra uma empresa privada que recolhe esse dinheiro e fica contando juros, aquela coisarada toda. E, quando você se aposentar, você pode tirar esse dinheiro. Nossa, que vídeo longo! Mas, então, vamos aproveitar e vamos falar os top 10 piores salários mínimos do mundo? Rapidinho. Primeiro lugar, Burundi. Nem sei onde é isso. Segundo lugar, pior, tá? Serra Leoa. Terceiro lugar, Gana. Quarto lugar, Bangladesh. Quinto lugar, Bulgária. Sexto lugar, Vietnã. Sétimo lugar, Afeganistão. Oitavo lugar nesse ranking, México. Nono lugar, Lituânia. E em décimo, China. Ufa, pelo menos o Brasil não entrou aí nos 10 piores do mundo, né? Mas não vai comemorando, não. Porque o Brasil, na verdade, está na 42ª posição. Então, tá longe. Tá bem longe. Salário mínimo no Brasil é mínimo de verdade. Ó, já falei demais. Isso aqui serviu só pra você ter uma ideia de quais são os países que mais respeitam o ser humano, que mais respeitam o trabalhador. Porque quando você trabalha, você merece, sim, um salário digno. É pra isso que a gente dá o suor na nossa cara, não é? Pra ter uma vida, pelo menos, digna. Infelizmente, muitos países não conseguem entender isso. Mas, ainda bem, oxalá, tem alguns países que nos respeitam. E, é claro, o meu país, Austrália, está aqui na posição número 1. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho